Foi nesse espaço que nasceu o aplicativo que já é sucesso na cidade. 100% piauiense, o app MotoTaxi recém-lançado em Teresina funciona semelhante aos já conhecidos Uber, 99Taxi e EasyTaxi, mas com um diferencial. Enquanto esses só atendem táxi, o MotoTaxi foi pensado também para os mototaxistas. Vale destacar que o aplicativo é apenas para profissionais regulamentados. O nosso objetivo é facilitar a vida das pessoas. Nós entendemos que com o aplicativo focado para táxi e mototaxi, esse é o nosso diferencial, e a cultura do mototaxi é muito forte também aqui na nossa cidade, nós então desenvolvemos o aplicativo em que os passageiros com muita facilidade e rapidez podem chamar um profissional para atender. Então nós juntamos as duas coisas, pegamos o que já existia para táxi e também acrescentamos os mototaxistas. Dessa forma fica muito mais fácil para você poder chamar o tipo de profissional que você quer. Se você está sozinho, você pode chamar um mototaxi, mas se você está com a família, então você precisa de um táxi, com o mesmo aplicativo você também chama um táxi. A proposta do aplicativo é proporcionar comodidade e rapidez ao usuário do sistema de mototaxi e também de táxi da capital. Por enquanto, ele só está disponível para quem tem aparelho e smartphone. Mas em aproximadamente 20 dias, todo e qualquer aparelho de celular vai poder baixar o app mototaxi. Há 19 anos, prestando serviço de mototaxi, Gil Costa diz que a tecnologia veio para ser um parceiro do profissional de mototaxi. Com o app, ele acredita que o serviço ganha ainda mais qualidade e que ele e o passageiro só saem ganhando com a chamada via mototaxi. Com esse aplicativo que está vindo aí, sem dúvida já é um aparato melhor para o mototaxista, para quem faz esse serviço, certo? Eu acredito que o mototaxi que entrar nesse serviço, sem dúvida nenhuma, não vai se arrepender. Funcionando há apenas três dias, o app conta com 300 cadastros efetivados. E a expectativa é de que esse número aumente nos próximos dias. O que também chama a atenção é que o mototaxi vai servir de avaliador dos serviços desses profissionais, sempre primando pela excelência e satisfação do cliente. O passageiro, no final da sua corrida, ele vai poder avaliar o serviço prestado por aquele profissional. O taxista ou o mototaxista, ele vai poder dar uma nota daquele serviço para ele, que vai ficar, aparecer para os demais passageiros quando for chamar, aparecer aquele profissional que vai atender, então vai aparecer qual é a qualificação que ele tem. Os taxistas da cidade também estão aderindo ao app, principalmente porque através dele, os profissionais terão mais segurança na hora de atender a clientela. A gente espera uma segurança maior, porque a partir do momento que você baixa o aplicativo, você já tem a localização do passageiro, você já sabe qual passageiro que você está indo buscar, e o passageiro já sabe aquele taxista que está indo pegar ele para fazer esse percurso. Então, esse aplicativo só veio a dar mais qualidade no serviço, tanto do táxi como do mototaxi, e também na própria segurança da gente.